Primeiro vamos aplicar transfer gravura na imagem Aguardamos a secagem e recortamos com o estilete Aplicamos agora outra demão do transfer gravura Em seguida centralizamos no vidro Pressione o vidro contra a mesa para fixar Após a secagem, molhamos com água E esfoliamos com o dedo Aplicamos uma demão de goma laca incolor Somente na gravura Misture o verniz fosco com o cabo do pincel Aplique no vidro e sobre gravura Antes da secagem, bata uma esponja para eliminar a marca de pincel Na tampa vamos aplicar uma demão do 7 em 1 primer Após a secagem, aplicamos a tinta multi-decor marrom Agora vamos aplicar uma demão de hidrolaca brilhante Na tampa Aplique no vidro Aplique no vidro Aplique no vidro Aplique no vidro Aplique no vidro